O som da berra para os bandex é um discurso de Luís Filipe. Sin Semilla é o título desta música, traduzido do espanhol significa sem semente, um conceito aplicável aos próprios bandex. Exato, uma coisa que cresce espontaneamente, uma coisa que não precisa de semente para apontar, não precisa que ninguém vá lá apontar a semente, é uma coisa que cresce espontaneamente. E porquê que lá mora o Figo? O Figo, boa, essa é uma boa pergunta, o Figo mora em todo o lado, o Figo mora em todo o lado. Mora e não precisou de semente para jogar nem para falar. O jogador é um dos muitos personagens que povoam a música desta banda. Hotel Dani, por exemplo, é uma homenagem aos pais do baterista, cuja casa os bandex ocuparam a fim de planearem um assalto ao mundo da música. Os bandex são ciber músicos. O grupo gravou um disco por conta própria e decidiu lançá-lo na internet, com imagens e tudo. bandexmusic.com Um primeiro disco de uma banda nunca há de ser muito rentável, nem sequer pensámos muito por aí, pensámos que seria muito mais interessante chegar ao maior número possível de pessoas e para isso penso que não há melhor do que a internet. E tem havido muita gente a descarregar o vosso disco? Tem havido gente a descarregar e tem havido também gente que descarregou, gostou e comprou. Os bandex não têm vocalista, ou melhor, têm, chama-se Vicky Love, mas nunca apareceu nos ensaios do grupo. Entre outras coisas, o nosso vocalista mora em Nova Iorque, o que faz a coisa difícil para ouvir ensaiar. Ele volta e me telefona e canta canções pelo telefone e é assim que a gente grava o Vicky Love. Uma das músicas mais recentes dos bandex evoca um desgraçado chamado Johnny Dois Dedos, um gangster latino a quem a vida corre mal, muito mal. Porquê? Porque entre outras coisas acabou de sair da prisão, foi tentar, ele é atóxico atentamente, foi tentar comprar a dose dele, não conseguiu, a namorada dele leva a tareia e ele não sabe quem. Tem assim uma série de peripécias estranhas. E a música conta isso tudo? Isso tudo, em três minutos e mais. Música parecida com claras em castelo, bem batida e arrejada, para estimular o apetite pelos paladares do nosso tempo. Música parecida com claras em castelo, bem batida e arrejada, O que é isso?